O que é a cidade de Lisboa? O que é a cidade de Lisboa? O que é que se tivesse era as ruas, tudo arranjado em condições, porque está numa miséria. É claro, tudo se pode fazer num dia. O que é que eu dizeria para a minha cidade era uma universidade cá em baixo. Porque assim a malta vai lá para cima e quer dizer, não gasta muito mais dinheiro. E porque acho que Far já necessita de uma universidade cá em baixo na medida em que isto já está a ter um grande desenvolvimento. É só muito bom. É verde e muito diferente do Canadá. Eu sou andado fora ali na costa e vi as coisas que estão fazendo, maravilhosas. E nós na Itália, por ora, não ne temos as coisas boas. Esta é a minha cidade, porque é a capital do Algarve. Não há divertimentos, praticamente só há plato. Não há, sei lá, campos de jogos onde pudéssemos treinar, praticar desportos. Mas não é grande como é aqui. É belíssima, mas não grande como é esta. Esta é maravilhosa. Esta, verdadeira. Arriba-te. Em Istói, a nove quilómetros de Faro, as ruínas de Mil Rêo, afirmação da presença romana em terras algarvias. Iniciadas as escavações em 1887, ali foram sendo postas a descoberto uma ou outra coluna, um balneário e os bustos mais tarde recolhidos no museu. Este belo pavimento, laboriosamente lavrado, evoca perdidas grandezas, o requinte do povo romano. Nas paredes do que outrora foi um templo, podem ainda apreciar-se alguns expressivos mosaicos com desenhos geométricos e de peixes. Este é o Museu Arqueológico e Lapidar Infante de D. Henrique. Possui apreciáveis achados pré-históricos, fedícios, gregos e romanos, muitos azulejos e algumas pinturas. O busto da Gripina, mãe de Nero, e o do imperador Adriano. Música Estátuas de acento do Capitão Mor Manuel Figueiredo Mascarenhas Manuel, homem de extrema corpulência e de uma robustez quase lendária. Este museu está instalado no antigo convento de Nossa Senhora da Assunção, fundado pelas rainhas Dona Leonor, mulher de Dom Manuel, e por sua irmã Catarina, mulher de Dom João III. Vários são em Faro os monumentos em memória das personalidades ligadas ao Algarve. Amém. A Sé admite-se que tenha sido originariamente mesquita árabe e que Dom Afonso III, após a conquista, a tivesse mandado purificar. Da sua traça primitiva e ainda com alguns vestígios góticos, apenas restam o pórtico e as duas capelas laterais. Toda a parte remanescente foi refeita a partir do século XVII. Toda a parte remanescente foi refeita a partir do século XVIII. Toda a parte remanescente foi refeita a partir do século XVIII. Toda a Igreja era recitada a partir do século XVIs. Toda a parte remanescente foi refeita a partir do século XVIII. O Arco da Vila, mandado reconstruir nos começos do século XIX pelo Bispo D. Francisco Gomes de Avelar, é monumento nacional e uma das portas do primitivo núcleo da cidade, localmente conhecido por Vila Adentro. Junto a este arco, o Arco do Repouso, teria descansado D. Afonso III após a conquista da cidade aos Moros. A tradição religiosa de Faro está bem expressa em algumas das suas igrejas, ou então na imagem trágica, perturbante, do chamado Humilhadero. A Irmida de Santo António do Alto, no Morro Sobranceiro à Cidade, data de meados do século XVIII. Numa dependência anexa à capela, existe um pequeno, mas de veres original, Museu Antonino, único em todo o país. A Torre da Irmida Da Torre da Irmida domina-se o mais empolgante panorama do Algarve. A cidade, a ria, o mar. Mar que nos leva agora ao Promontório de Sagres, a esse formidável pinhasco, donde o infante D. Henrique, dando asas a um sonho, mandou os nautas portugueses dar mundos novos ao mundo. A Torre da Irmida